Música O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e bateu nesta sexta-feira a cota de 29 metros e 3 centímetros. A marca já configura uma grande cheia. No centro, o Manauara sabe que as águas ainda vão subir mais, o que faz lembrar a última grande cheia em 2012, quando boa parte da área central foi tomada pelo rio. Tudo a rua ficou alagada aqui, aí os homens não podiam passar, aí teve que interditar aqui de novo. E aos poucos, o cenário em algumas ruas começa a mudar, como a Rua dos Barés. A rua está alagada, mas não está cheia. Vem para cá usar com a gente, aqui você come e fica mudado. Falando que é o mês todo de junho para subir as águas, com certeza vai subir bastante ainda. Comerciantes da área estão preocupados. Pode ser mais um ano de prejuízo com a cheia. A gente perde um pouco o movimento devido que fica meio constrangido com esse mau cheiro, que fica zalando da água, né? Preocupa. Preocupa muito. A prefeitura deu início ao plano para prevenir e minimizar os efeitos da cheia aqui no centro da capital. As ações incluem desde a construção de passarelas, até a possível remoção de feirantes da Manaus Moderna. A estimativa é construir mais de 600 metros de passarelas para a travessia de pedestres, no pior dos cenários, com o rio atingindo 29 metros e 49 centímetros. Nessa situação, os feirantes que comercializam carne e peixe na Manaus Moderna podem ser removidos para esse estacionamento, que já deve ser asfaltado a partir da semana que vem. Fica muito melhor, até porque lá não tem como alagar mais. Aí a gente fica nesse corre-corre para lá, para cá, e lá já estamos seguros. A Seminf fez manutenção em mais de 80 bueiros e bocas de lobo. Também houve um trabalho de desratização. Outro ponto que preocupa é a água parada, que alaga as ruas. Equipamentos especiais serão usados para diminuir os riscos à saúde da população. A gente tem uma parceria junto com a Manaus Ambiental, onde ela vai estar entrando com a colocação de cloro, de cal, nessa água que vai estar paralisada. Com isso a gente ameniza a questão do odor também e a própria contaminação dessa água. Uma outra parceria que a Defesa Civil já tem com a Petrobras é de colocação de uma bomba para que essa água não fique parada. E com isso a gente ameniza também a questão da contaminação dela. Legenda Adriana Zanotto